desenvolvimento. E isso é extremamente inspirador. Eu fiquei muito satisfeito de ver que esse é o maior encontro que a cidade já teve. Dá pra ver pelo pessoal da Geral, aqui a numerada sentada embaixo, mas tem a turma da Geral assistindo lá em cima. E vocês viram que a Geral é sempre mais animada que o pessoal da numerada, né? É assim também no tempo que eu vi. Eu começo fazendo uma proposta para o prefeito e o governador. Vamos criar um grande centro de convenções em Floralópolis, Santa Catarina, porque a cidade mostra que tem espaço para isso, para que a gente possa repetir eventos como esse com grande repetição e com grande entusiasmo. Eu vou fazer uma apresentação sobre a política educacional do Brasil, olhando de uma dimensão mais ampla, para vocês poderem acompanhar os imensos desafios que nós temos pela frente, especialmente em tudo que diz respeito à educação profissional e tecnológica. O Brasil é hoje a sexta economia do mundo, num mundo que enfrenta uma grande crise desde o início do ano de 2008. Obrigado. Obrigado. Obrigado.